Muito bem! 13h34, a informação chegando com Letícia Diniz. Henrique, a gente estava falando há pouco daquele acidente que aconteceu na 216 Sul. A gente tem imagens aí ao vivo do nosso Mochilink. Segundo informações do nosso Mochilink que está lá, parentes dessa vítima aí, acabaram de chegar no local, foram lá olhar o carro, enfim. E a gente tem uma informação, seguinte, tinham três pessoas na parte da frente do carro e uma estava na caçamba, viu Henrique? Uma estava atrás. Então, provavelmente, essa pessoa que a gente viu que estava deitada no asfalto, deve ser essa pessoa que deve ter sido arremessada aí mesmo. Henrique, a outra informação que o bombeiro está desconfiando é o seguinte, que ele entrou muito rápido aí nessa curva, tá? A gente tem ainda a Maíra Guedes e Dionísio Freitas, que estão aí nos links também, estão à disposição aí do balanço. Henrique, você pode conversar com os dois repórteres. É, quero conversar primeiro então com o Dionísio Freitas agora. Dionísio, você que anda tanto, né? Ali é o Afonso aguardando. Ô, Dionísio, você que anda tanto por aí, não é? E eu dizia agora há pouco para a Maíra, essa não é uma pista de muito movimento, né, Dionísio? Isso que chama a atenção. Alguma coisa exagerada aconteceu. Ele pode ter entrado nessa pista com uma velocidade um pouco mais alta, não é isso? Pode ser, Henrique. É justamente, você acabou de falar, uma pista de pouco movimento e é justamente aí que está o perigo. Aqui em Brasília existe um mau costume ainda por parte de muitos motoristas, não de todos, mas de uma grande parte, de aproveitar essas pistas mais livres, com pouco trânsito, para enfiar o pé no acelerador. O famosinho pé de chumbo. Eles aceleram, acham que podem acelerar, passar da velocidade permitida na pista para chegar mais rápido em algum lugar, mas minha mãe costumava me dizer um ditado, Henrique, quem corre muito chega antes no cemitério. Então, nesse caso, provavelmente a gente não sabe, não sabe dizer se o motorista foi trancado por alguém, se ele vinha fugindo de alguma coisa, se aconteceu algum problema mecânico no veículo, não se sabe ainda. Mas, pode ser que ele estivesse acima da velocidade permitida, com três pessoas na frente e uma na caçamba, esse carro pode ter ficado instável aí nessa curva, ele perdeu o controle e provocou o acidente. Infelizmente, é um costume que ainda existe aqui e não é difícil encontrar isso. Nós que estamos nas ruas todos os dias, que mostramos esses acidentes, que acompanhamos a rotina do motorista aqui do Distrito Federal, comumente mostramos cenas como essa aí. De numa curva, o motorista perde o controle por conta do excesso de velocidade, capota, sobe o gramado, bate um poste ou até mesmo provoca um acidente como esse aí. Fico alerta, né Henrique? É preciso que o motorista seja consciente. Não é porque a pista está livre que você pode acelerar mais para tentar chegar mais rápido em algum lugar. Não, você pode sim, fazendo, tendo essa falta de prudência, chegar antes no hospital ou até mesmo no cemitério. Vale a orientação. Manter a velocidade permitida da pista e redobrar a atenção, principalmente nessas armadilhas. Pista livre nem é sempre sinônimo de caminho aberto para você acelerar ou tentar seguir mais rápido sem prestar atenção no trânsito. É preciso redobrar a atenção nesses casos. É verdade. De Dioniso Freitas para Maíra Guedes, Maíra, temos então quatro pessoas feridas nesse acidente, né? E ainda não temos oficialmente esses nomes, não é isso? É Henrique, nós não temos os nomes dessas vítimas ainda, foram quatro levadas para o hospital, só que a gente conseguiu algumas informações preliminares com os bombeiros de três vítimas. Não o nome, mas pelo menos a idade. Uma pessoa de 32 anos, o estado de saúde dela é estável, de acordo com os bombeiros. Tem uma outra de 26, que a gente ainda não sabe como ela está no hospital, se está bem ou se não está, se teve ferimento leve ou grave. E uma outra vítima de 23 anos, que teve apenas ferimentos leves. Escoriações, como dizem os bombeiros. Essas três vítimas estão no hospital, junto com a quarta, que a gente ainda não tem informação sobre o estado de saúde dela. E Henrique, a suspeita dos bombeiros, como a gente havia conversado há alguns minutos, é a de que esse carro estava, de fato, em alta velocidade. A gente até comentou isso um tempo atrás, você conversou um pouco com o Dioniso agora, debatendo justamente sobre isso, né? Uma via de pouca movimentação. E a principal suspeita é, de fato, que esse motorista tenha vindo em alta velocidade, e aí, nessa curva, a curva acabou não conseguindo frear. Porque, pelas imagens, a gente observa que o carro, inclusive, está no sentido contrário da via, né? É verdade. E aquilo que conversamos também agora há pouco, né? A gente tentava adivinhar a dinâmica desse acidente, né? Extra oficialmente. E onde estariam sentadas essas vítimas, né? Então, teríamos um motorista, e pela informação do corpo de bombeiros, tínhamos um motorista e mais duas pessoas ao lado dele. E uma terceira estaria ali, atrás, né, desse carro. Totalizando aí as quatro pessoas. Não é isso, Maíra? Exatamente, Henrique. A gente não sabia como elas estavam dispostas aí nesse veículo, mas, de acordo com as informações que obtivemos nesses últimos minutos, é de que a via 3, sim, na caçamba, na caçamba, perdão, aí na cabine e uma outra atrás. Essa outra atrás, Henrique, completamente sem segurança, porque a gente sabe que caçamba não tem cinto, né? E é proibido carregar pessoas em caçamba. Apenas carga. E nesse caso, pelas informações que nos foram repassadas agora, é que havia, sim, uma pessoa sendo transportada aí na caçamba da caminhonete. Um perigo, Henrique. Letícia Diniz, nossa equipe continua de plantão acompanhando aí os hospitais, especialmente, imagino, o hospital de base, pra saber o que aconteceu com essas vítimas, não é isso? Exatamente, Henrique. Todas as vítimas foram levadas para o hospital de base, como confirma o corpo de bombeiros. E segundo o soldado Lucas, que atendeu essa ocorrência aí, o acidente aconteceu porque o motorista perdeu o controle do carro. Resta saber se foi porque ele estava correndo muito, se o pneu furou, enfim, como é que ele entrou nessa curva aí. Mas a informação é essa, o motorista perdeu o controle do carro e acabou batendo no barranco aí, Henrique. Barranco não, na subida, né? Nessa subidinha aí, dessa pista, ali no final.